E aí essa galera linda, é o PM, é o Bruno Melo, papai, o melhor dia da semana, sábado. O Morro de Aventos, chama da pração. Eu chamei a galera pra colar no bar, só pra esquentar, cerveja gelar, quando a noite chega, muda o roteiro, vamos pra balada pra curtir o desmantelo. Chamei a galera pra colar no bar, só pra esquentar, cerveja gelar, quando a noite chega, muda o roteiro, vamos pra balada pra curtir o desmantelo. Um brinde aí quem tá solteiro. Que pegue rasgando o dinheiro, o melhor dia da semana é o sábado, sábado. Sábado, o uísque e Red Bull no meu copinho, por favor. Sábado, sábado, o uísque e Red Bull no meu copinho já gelou. Sábado, sábado, o uísque e Red Bull no meu copinho, por favor. Sábado, sábado, o uísque e Red Bull no meu copinho já gelou. Chamei a galera pra colar no bar Só pra esquentar a cerveja gelar E quando a noite chega, muda o roteiro Vamos pra balada pra curtir o desmanteiro Um bim daí que tá solteiro Que bebe rasgando dinheiro No melhor dia da semana Sabado, sabado Whisky Red Bull no meu copinho, por favor Sabado, sabado Whisky Red Bull no meu copinho, vai, vai, vai Sabado, sabado Whisky Red Bull no meu copinho, por favor Sabado, papai, sabado Whisky Red Bull no meu copinho, já gelou Sabado, sabado Whisky Red Bull no meu copinho, por favor Sabado, sabado Whisky Red Bull no meu copinho, já gelou Chega papai, é o melhor dia da semana Sabado, sabado O ouro de Aventos, chamando a pressão É um repertório selecionado Bora meu filho, daquele modelo, viu Sabado 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 Tchau.